É difícil fazer alguém feliz, assim como é fácil fazer triste. É difícil dizer eu te amo, assim como é fácil não dizer nada. É difícil valorizar o amor, assim como é fácil perdê-lo para sempre. É difícil agradecer pelo dia de hoje, assim como é fácil viver mais um dia. É difícil enxergar o que a vida traz de bom, assim como é fácil fechar os olhos e atravessar a rua. É difícil se convencer de que se é feliz, assim como é fácil achar que sempre falta algo. É difícil fazer alguém sorrir, assim como é fácil fazer chorar. É difícil colocar-se no lugar de alguém, assim como é fácil olhar para o próprio umbigo. Se você errou, peça desculpas. É difícil pedir perdão? Mas quem disse que é fácil ser perdoado? Se alguém errou com você, perdoa. É difícil perdoar, mas quem disse que é fácil se arrepender? Se você sentir algo, diga. É difícil se abrir, mas quem disse que é fácil encontrar alguém que queira escutar? Se alguém reclamar de você, ouça. É difícil ouvir certas coisas, mas quem disse que é fácil ouvir você? Se alguém te ama, ame-o. É difícil entregar-se, mas quem disse que é fácil ser feliz? Nem tudo é fácil na vida, mas com certeza nada é impossível. Precisamos acreditar, ter fé e lutar para que não apenas sonhemos, mas também tornemos todos esses desejos realidade.